Com sonhos de glória Eu que a conheci, ingênua e pura Na cidadezinha do interior Hoje a vejo vendendo carinho Tô triste e cruel, mercado do amor Maldito aquele que te enganou Com falsas promessas e mentiras de amor Ferindo sua alma e o seu coração Jogando seu corpo na destruição Às vezes com medo do explorador E no fim da noite vem buscar dinheiro Às vezes doente amanhece na rua Escondendo a mágoa do seu desespero Mas não se preocupe com a vida presente Porque neste mundo não levamos nada Não tenha remorso da vida atual Que até Madalena foi perdoada Maldito aquele que te enganou Com falsas promessas e mentiras de amor Ferindo sua alma e o seu coração Jogando seu corpo na destruição Com falsas promessas e mentiras de amor Com falsas promessas e mentiras de amor